E aí, que é a Fátima, que acabou de chegar de Jericoacoara. Vê se eu aguento ela, Nath. Vê se eu aguento essa pessoa. Estamos aqui com a Ana. Ela está colocando minhas mexinhas para dar volume novamente. E é a bonita só no... Falando das praias. Maravilhosa é a Fátima. 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 Uma paradinha aí, Jaque Vamos lá, Jaque Jaque, volta naquela posição com o pé lá Isso aí Traz seu corpo mais pra perto do banco Ó Vamos lá, vamos lá Olha pra cá Meus amores, acabei de chegar em casa Depois de um dia corrido E olha só Saiu música do amigo meu MC Eu vou colocar o link aqui, é só arrastar Vão lá no YouTube, confere, dá o seu like lá Estou dando aquela Descansada aqui no sofá da sala Estou morrendo de fome Vou no cinema Daqui a pouquinho Porque eu tô muito caseira Só que não Mas eu vou lá assistir um filme Esse batom, pessoa, e esse batom Gostaram? Hoje eu Usei ele Sacou? Ele? Sacou? Lalalala Louca E amei que foi eu que fiz Estamos progredindo Avante E o cabelo Fui lá no Fabinho Daquele grau, né Meus amores Cara, eu não ia comentar sobre isso Mas essa semana eu fiquei muito tempo em casa Assim, durante a noite E eu sempre tô assistindo o jornal Eu ligo a TV E nos comerciais Meu Deus Como que a Globo Mete o pau no Bolsonaro Não tô defendendo Até porque Eu não votei Como eu disse pra vocês Justifiquei meu voto Não votaria em nenhum dos dois partidos Mas Sabe, eu acho meio sem noção Acho que não precisa dessas coisas Sabe, ficar atacando um candidato Dá preguiça Sinceramente Eu não sei o que vocês Sente Mas eu tenho preguiça Dessas coisas Fake news Dessas coisas todas Nossa Preguiça De ver o Brasil Desse jeito O que temos que fazer É pedir Pra papai do céu Abençoar a gente O nosso trabalho Porque Moninha Não tá fácil Essa presidência do Brasil Não tá fácil Pensem bem Que eu acho Que é assim Eu tenho algo comigo Que eu sempre falo A gente tem que correr atrás Dos nossos sonhos Nossas metas Conquistar aquilo que A gente quer Eu, você, todo mundo Então não é só na política Tem muita gente que fala Ah, o Brasil tá desse jeito Por causa da política Sim Pode ser que sim Mas tem muita gente Que coloca a culpa Na política e no Brasil E não faz nada Nada Vamos mudar um pouco Vamos mudar Não só essa política Mas vamos mudar Tudo que tá acontecendo Aí no meio desse caos A mudança Começa dentro de casa A mudança começa Com você E com muito respeito Ao próximo Ou seja Levante desse sofá E vá à luta Igual eu Tô cansada Agradecida por um dia maravilhoso De trabalho Mas eu vou no cinema E eu não vou deixar O cansaço me abater Beijo Fazendo style Hoje Da nova Funkeira Olha aqui E aí vem Nossa influencer Jack Grohausk Fazendo Suas fotos Para esse novo trabalho Que raiva Eu gosto dos dois Mas eu prefiro Que o Rafael Fique Porque a tramóia Lá dentro Dessa fazenda Tá sendo muito grande Contra a Nadia E eu não gosto disso Com medo Com medo de seu Rafael ganhar Ela fez isso Com medo o Rafael ganhasse Preferiu que a amiga dela ganhasse Uhul É isso que eu queria ouvir Fica Rafael O Brasil te ama Obrigado Obrigado Uhul Amém Não se exalta Tanto Perla é gente boa É porque É um negócio de jogo mesmo Mas ela Vai brilhar lá fora Meu amor Vai brilhar lá fora Perla Ganhar dinheiro Pagar dívida Gata Linda Se é um jogo A gente tem que jogar A favor da gente Não a favor dos outros Para se pôr Numa roça Olha o que aconteceu Se foi para a roça E saiu Ah eu amo Simeon Ele lacra Ele fala tudo Quem se põe Na roça Faz o que Vai brilhar lá fora Gata Você tinha que ter lutado Até o final Pelo jogo Não decidir Aquela hora Fica feliz Que ele voltou Ele não Vai embora Uhul Eita Nádia Fica feliz Uhul Uhul Engula Engula Gabi Essa é para você Meu amor Que queria tirar ele daí Você não é dona Da fazenda não Gata Você é participante Igual o Rafael Se liga Cada um aí Se liga Não despreza eles Uhul Toma Ah Uhul Coração está dentro Do dentro Dentro do peito E não na cara A Nádia lacra Uhul Nádia Toma Uhul Ah Perla Vai brilhar lá fora Para de falar mal deles Para Você já perdeu Meu amor Uhul 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 Boa sorte Para vocês Peões Gabi Engula Isso daí Meu amor Você não é dono Da fazenda Você é só Uma peoa Como um qualquer Então Aguenta Coração Aí é para Todo mundo Brigar E fazer piseiro Essa semana que começa hoje Depois dessa eliminação Depois do programa Eu vou conversar com a Perla Diretamente Um papo exclusivo Só para quem é assinante Do Play Plus Se você ainda não tem o Play Plus Corre para assinar E não perde essa conversa Se chama cabine de descompressão A gente faz com o todo eliminado Na hora A Gabi chamou a Nádia de vagabunda Que moral que ela tem para isso Cara Nossa Ninguém tem moral Nem pode ficar xingando a pessoa assim Vai dar processo Que fora Vai dar Vamos gastar seus reais Gabi Com processo Para você punha freio Nessa língua sua Suja Vai caçar o que fazer Gabi Vai lavar alguma coisa Com prato Para você tirar esse estresse Mulher